Na primeira quinzena de abril de 1938, o fascínora moreno deixou o Lampião oculto nas catingas baianas e chefiando um pequeno grupo de nove homens e três mulheres, atravessou o rio São Francisco para Alagoas e daí seguiu para Pernambuco. Ainda em território alagoano, sua pista foi detectada e seguida por Euclides Flores, no comando de uma tropa de oito soldados. A marcha dos cangaceiros era propositadamente realizada em zigue-zague para confundir os eventuais perseguidores. A volante hora perdia, hora voltava a encontrar as pegadas. Os bandoleiros usaram de várias artimanhas para dificultar a tarefa da tropa e lograram êxito após certo tempo. Nas serras entre Inajá e Itacaratu, nas proximidades das fronteiras de Alagoas com Pernambuco, Euclides Flores perdeu a pista por completo. Agora, o militar se encontrava em sério dilema. Não sabia se o grupo continuara avançando para o interior de Pernambuco ou se havia regressado. Se a direção tomada fosse a sugerida pelo rumo geral da marcha até então empreendida, os cangaceiros provavelmente se encaminhavam em Pernambuco para as catingas entre o rio Moxotó e o riacho do navio. Também havia a possibilidade de terem se ocultado nas serras fronteiriças. Como a força já estivesse seriamente necessitada de alimentos e água, Euclides Flores seguiu para a povoação mais próxima, que era Inajá, e ali permaneceu à espera de notícias durante mais de 48 horas. Ao fim desse prazo, foi procurado por um cavaleiro apreensivo, informando que há poucas horas os bandoleiros haviam passado nas cercanias do povoado de Caraibeiras, a cerca de 12 quilômetros de Inajá, onde apisonaram o rapaz. O rumo tomado pelo grupo, em seguida, parecia ser o das catingas da Serra Negra. No local indicado pelo informante, facilmente recuperou-se e seguiu-se a pista dos cangaceiros, porque cruzaram terreno arenoso. Realmente, marchavam em direção à Serra Negra. Aproximando-se o ocaso, uma torrencial chuva apagou todos os vestígios da passagem dos bandidos, dificultando a tarefa da volante mais uma vez. Contudo, Euclides Flor contava entre seus homens com hábeis rastejadores que se guiaram agora pelos sinais na vegetação. Arbústulos esmagados aqui, galhos e cipós cortados ali, todo um quadro significativo percebido pela arguta visão dos rastejadores. Exatamente ao cair da noite de 14 de abril, a força os alcançou na extremidade sudoeste da área da Serra Negra, ferindo-se em plena catinga um tiroteio violento e rápido. Os cangaceiros fugiram precipitadamente, deixando grande parte de seus suprimentos no local. A escuridão reinante os protegeu e eles se ocultaram no mato. Pequena tropa tiveram abaixo. O soldado José Rodrigues de Souza recebeu uma bala no antebraço direito, provocando-lhe fratura óssea e forte hemorragia. O comandante, imediatamente, suspendeu quaisquer planos de perseguição e aplicou forte garroteamento no braço ferido de seu companheiro, estancando a perda de sangue. Fui transportado numa maca improvisada por uns 40 quilômetros durante o regresso a Inajá. Devido a esse ferimento, o braço do soldado ficaria inutilizado para o trabalho. Somente no dia seguinte a perseguição foi reiniciada. A poucos quilômetros do local do combate do dia anterior, Moreno e seu grupo conseguiram livrar-se do desvantajoso terreno arenoso e ganharam solo pedregoso, alterando seu itinerário para os lados de floresta. Decorreram, então, aproximadamente 10 dias sem que houvesse quaisquer notícias do esconderijo dos bandoleiros. Sabendo-se apenas estarem eles naquelas imediações. A incerteza e a apreensão aponderaram-se dos moradores que os avistaram. Em 23 de abril, no lugar denominado Vajota, acontecia uma cena doméstica no interior de uma casa de fazenda. Sobre assuntos banais, começou uma discussão entre dois filhos do casal, Pedro e Naninha Ferraz. A mãe dos rapazes tentou encerrar o desentendimento usando de sugestivo argumento que surtiu efeito imediato. Aparentando inquietude, disse aos moços, Meninos, meninos, acabe com essa discussão que os cangaceiros vêm aí. A alteração foi encerrada incontinente e substituída pela curiosidade. Luiz Ferraz, jovem e facilmente sugestionável, acreditou que a sua mãe tinha realmente divisado os cangaceiros e saiu às pressas para a vizinha propriedade de Pedro Cirilo, onde contou aos amigos Américo Cirilo e Manuel Caetano, o que sua mãe proferira instantes atrás. Acreditara que ela tivesse presenciado os cangaceiros. Os rapazes, também curiosos, logo tiveram a ideia de localizar o ponto em que os mandoleiros estavam escondidos. rumaram sem perda de tempo, juntamente na direção dos cangaceiros, que efetivamente estavam nos arredores. A mulher quisera apenas terminar com o desentendimento de seus filhos e não sabia da presença do grupo na área onde residia. Seu estratagema revelasseia dolorosamente exato. Moreno percebeu a furtiva aproximação dos três jovens desconhecidos e fez seus homens espreitaram-nos à margem do caminho que trilhavam, capturando os surpresos, entre aspas, localizadores de cangaceiros, os quais, em segundos, viram-se cercados por um bando que apresentava os semblantes sombrios. Moreno demonstrou, então, que compartilhava com Virgulino Ferreira na mesma crueldade, ordenando que os rapazes fossem amarrados juntos com uma só corda e se dispondo a executá-los sem outras considerações. Esperou anoitecer e conduziu os prisioneiros para uma colina nas terras da fazenda Morro Preto, onde preparou dois fortes cacetes com os quais esmigalhou os crânios dos dois rapazes, degolando-os a seguir. Assim morreram Américo, filho de Pedro Cirilo, e Manuel, filho de Pedro Caetano. O aterrorizado Luiz via chegar à sua vez quando os bandidos foram contidos em seus ímpetos de barbárie pela mulher de Moreno, que intercedeu vigorosamente pela vida do jovem. Seu pedido foi levado em consideração depois de grande discussão entre os componentes do bando, em virtude da frustração de alguns que se viram impedidos de completar o sangrento ritual. Luiz, que era agricultor, recebeu a incumbência de cuidar permanentemente e também de conduzir pela correia um cachorro considerado sentinela e bom caçador de bodes para a alimentação do grupo, evitando assim o gasto de preciosas balas, garantia de seus desmandos. Passaram-se três dias enquanto o moço, profundamente traumatizado, seguia mecanicamente de seus captores, sem pronunciar uma única palavra. Na travessia do rio Pajeú, os cangaceiros assustaram-se com um tropéu de cavalos e, julgando que pertencia a uma tropa militar, debandaram pela caatinga. Luiz aproveitou a confusão estabelecida e teve força e coragem suficiente para escapar. Os cangaceiros ainda atacaram a fazenda Barra da Forquilha de Cantidiano Valqueiros, mas foram repelidos a bala. Dali rumaram para a fronteira com o Ceará, já com a tropa de Euclides Flor em seu encalço. Nesse estado, Moreno não suportou a perseguição da força pernambucana. Agora, reforçada por uma tropa cearense e regressou às pressas à Bahia, não mais voltando a Pernambuco. Luiz Ferraz retornou à floresta, completamente transtornado, com o trauma sofrido. Passou a sofrer desmaios frequentes. Como seu estado de saúde declinasse rapidamente, todos os recursos médicos foram tentados com sacrifícios pelos seus pais. Depois de um ano, mesmo tendo se submetido a tratamento em Recife, expirou. Não pôde resistir ao vivo quadro gravado em sua sensibilidade pela horrenda morte de seus amigos e companheiros. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti